Música Galerinha, foi sorprendido aí de Bó de Lorena, a uninha de hoje, controle, beleza? Vamos fazer bastante controle de bola e de passe, tá? Então a gente vai fazer muito trabalho de passe, de pegar a bola, receber a bola com a mão, trocar a mão. Então o dinamismo de passe, controle de passe. Então eu jogo pra lá, pego aqui, jogo pra lá, pego aqui, jogo pra lá, pego aqui e assim vai, beleza? Muito importante porque agilidade, controle, trabalho forte de braço, bastante coisa, tá? Então, o que a gente vai fazer? Pegar a bola, e tem que ter bola, bola dessa aqui pra menor, tá? Ou a bola de futsal, ou a bola de tênis, até mesmo a bolinha de meia, que possa bater bem na parede e voltar. Mas de preferência uma bola bola mesmo, beleza? A gente vai fazer aqui parede, tranquilinho, vai escolher um quadrante aqui, por exemplo, e vai fazer o passe. Então eu tô aqui no meu passe. Por enquanto, eu tô segurando a bola com as duas mãos. Eu tô fazendo o passe, segurando a bola com as duas mãos. Eu troquei a mão. Direito. Direito. Troquei o braço. Agora, qual que é a ideia? Jogar com uma, segurar com a outra. Jogar com uma, segurar com a outra. Professor, você não falou que não é assim que recebe o passe? Sim, não é assim que recebe o passe. Você tem sempre que segurar com as duas mãos a bola. Mas por que eu passo esse exercício? Pra gente ter um pouco de controle, pra gente ter um pouco de reflexo, entendeu? Uma maneira, a gente conseguir controlar a bola com uma mão. Pensa bem, se a gente controlar a bola com uma mão bem, a hora que vier, é segurar com as duas bem. Então a gente tá conseguindo segurar uma, a gente trabalha com duas depois. Beleza? Galerinha, mais um vídeo, mais um exercício. Vamos que vamos, hein? Valeu! Música